De bate-bola quatro linhas, o mais querido do Brasil, o clube de regatas Flamengo agora com CT. É verdade, mas um reforço e uma ausência mobilizaram o Flamengo nesta semana. Depois de Júnior César, o lateral, vestir a camisa do clube em apresentação, o volante Williams foi afastado para a partida contra o Bahia. O motivo? Uma cotonelada que ele deu no treino do atacante Guilherme Negueba. Começa com polêmica, só o meu início do Flamengo com CT, só a maquete. Está em construção, CT é provisório, ainda no Ninho do Urubu, mas o projeto tem tudo para sair do papel, o projeto rubro-nigo. O Flamengo já tem uma estrutura, como é o nome do material? A concentração é o container. Como disse o Luxemburgo, o... Opa, 24 horas. Pelo menos, por enquanto, pelo menos, CT agora não está faltando bola, como foi em outros momentos. Em 91, por exemplo, né? Em 91, que não tinha bola. Agora, com relação a essa cotovelada do Williams Negueba, essa suspensão, eu pergunto aqui de cara para a mesa, uma polêmica, como sempre, como nunca pode deixar de ter, priorizar disciplina do jogador ou priorizar a necessidade de você ter o Williams em campo? Porque o Williams hoje é um dos jogadores fundamentais do time do Flamengo. Olha, eu acho que o Luxemburgo poderia até punir de uma outra forma. Punir com... Multa. Multa. 20% do trabalho. Que aconteceu também. Então, de repente, é algo que é mais corriqueiro nos treinos do que a gente imagina. Agora, Vinícius, para responder a sua pergunta, tem que fazer uma mais forte em relação ao seguinte. Lógico. Foi um fato isolado, ele deu essa cotovelada por estar passando por um problema. Descontou um problema dele no Negueba. Estava num dia ruim, o Negueba fez a firulinha dele, o balãozinho, ele deu a cotovelada. Errado, punição, na minha opinião seria... Se fosse só isso, na minha opinião seria multa. Multa em dinheiro sem barracão de jogo. Porque aí está tirando contra a instituição, contra o clube do Flamengo. É, eu vi o lance e não achei que era a firula dele não, do Negueba. Era um recurso técnico. Recurso técnico. Eu usei a mesma expressão com essa ideia. Não sei se ficou cabeça quente na hora, inclusive a gente... Não, o Willian já tem precedente cabeça quente. Agora, a minha opinião é se o Willian está no grupo, ele não está com um bom ambiente. Aí, mesmo o cara seja o grande bambambam, é melhor ser barrado. E aí, uma abaração até, porque se o grupo não está aceitando ele, quer dizer, o grupo, na minha opinião, tem que ter união. Se o Vasco, ontem, mostrando a união, os jogadores todos se abraçando, o coletivo, tocando, o time dando passe, sendo solidário. Outros clubes também mostram... É, lógico. O time do Santos mostra um bom grupo, uma boa união. O Neymar já deu uma esfriada, já deu uma melhorada, botou a cabeça no lugar. Está colocando... O que se enquadrou. Isso, isso. É mesmo. Não, não adianta ter um jogador que é muito bem dentro de campo, mas que com os companheiros tenha dificuldades, na minha opinião. Então, há que se ter aí um... fazer realmente uma retratação e não pedir desculpas se for uma coisa muito ruim, já é uma coisa muito negativa, porque pode acontecer, a pessoa pode estar num dia ruim e exagerar numa situação. Então, o Negueba está chorando. Não é só os imperfeitos. O Negueba, ainda por cima, saiu chorando. Da cotovelada, né? Da cotovelada. Ele saiu aos prantos. Então, foi um negócio muito forte, né? Porque, realmente, olha, Williams, a gente vem elogiando bastante o Williams aqui, né? Pegou pesado, hein? É, agora com relação a outro jogador, o Diego Maurício, disse que não vê bicho de sete cabeças e acredita que tem vaga aberta no ataque ainda, no ataque do Flamengo. É, a questão é colocar para o Luxemburgo, fazer uma experiência, porque na cabeça do Luxemburgo, o Diego Maurício é um atacante que vai pelos lados. Ele teria que experimentar o Diego Maurício centralizado. Ele acha que o Diego Maurício não consegue. O Luxemburgo já fez o juízo de valor. Parece que ele já fez o juízo de valor. Com essa característica, será difícil o Diego Maurício conseguir a titularidade. É verdade. Eu também acho que o Diego Maurício, ele tem... O problema é que, toda vez, ele está sempre no bloco de reservas. Muitas vezes, quando ele entra, ele justifica o fato de estar na reserva. Ele entra disperso, ele entra mal. Eu já vi isso de outras vezes. Embora eu defenda ele como o melhor atacante do Flamengo no momento. É o que tem mais recursos. É, com certeza. É o que... Muito embora o Negueba também seja muito bom, o Negueba, assim, ele não faz tantos gols quanto o Diego Maurício, né? É, o Negueba é aquele jogador para bagunçar a defesa do adversário. É, exatamente. Mais do que o Diego Maurício. É. Acho que, inclusive, a dupla podia ir bem. É, porque o Diego Maurício tem muita força física. É, o que está aí também, ó, meu, 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 na frente. Quem é essa aí? Quintinélio. Quintinélio. Quintinélio, porque você botar o Quintinélio em campo e botar o... Já disse isso o Luxemburgo quando ele aposta na coletiva no dia seguinte ao título do Flamengo, o título da Taça Rio e o título do Carioca desse ano. Ele fala o seguinte, aí você saca o Thiago Neves ou o Ronaldinho Gaúcho. O time adversário se impõe. Lógico. O Thiago Neves não estava lá. O Ronaldinho Gaúcho não está mais lá. Tem que botar o Thiago Neves e o Ronaldinho Gaúcho. Eles são os nomes que impõem o respeito do adversário. É assim, por exemplo, hoje em dia o Fred no Fluminense, o Michael Seu no Botafogo, o Felipe no Vasco, o Diego Souza no Vasco. Hoje em dia são os jogadores que precisam estar sempre bem. O Neymar no Santos. O Neymar no Santos. O Valdívia no Palmeiras. Agora, o que esperar do jogo Bahia e Flamengo? O jogo no Pitoaçu. O que esperar do time rubro-negro? Olha, o que esperar do time rubro-negro? Esperar que o Flamengo tenha mais uma boa atuação, como teve diante do Havaí. E esperar um grande jogo, porque o Bahia vai ter que sair para o jogo. Mesmo desfalcado, Flávio, vou botar essa pergunta para você também. Você acha que o Bahia pode fazer um jogo duro? Olha, o Bahia vai ter um jogador que vai estar doido para marcar um gol contra o Flamengo, né? Sabe quem é. Souza, né? Souza, né? É. E tem o Johnson que está querendo se recuperar, está querendo se redimir. Lógico. E fez até uma boa partida, mesmo o Bahia perdendo para o América Mineiro. Ele foi um jogador muito perigoso. E olha, não só o Souza, como também o Marcelo Lomba. O Bahia vai ter o Marcelo Lomba. Não é? Não, não vai não. Não vai não. Fizeram um acordo, o Bahia e o Flamengo. O Bahia não joga o Marcelo Lomba e o Meia Camacho. Os jogadores estão emprestados pelo time rubro-negro. O Flamengo não vai poder usar o Vander. Que era do Bahia. Que era do Bahia. Ele foi recuperado, né? Finalmente. Quem é que perde mais com essas ausências? Bahia. Lógico, Bahia. Eu sei o nível do goleiro que está junto com o Marcelo Lomba lá no elenco do Bahia. É, o Thiago eu acho que agora virou terceiro. Terceiro goleiro? Acho que sim. Olha, realmente que decadência, hein? Olha, com todo o respeito que eu tenho à cabeça do Bahia, e eu tenho muito, né? O Bahia realmente, olha, o Thiago teve uma decadência grande. Mas vocês acham que então o Bahia perde mais? Perde. Perde porque Camacho é um jogador no meio campo muito promissor, na minha opinião. Concordo. Ele tem uma grande habilidade, tem um futuro grande. O Marcelo Lomba, apesar do Flamengo ter mostrado algumas falhas, é um jogador também que pode evoluir. Eu não acho ele mau goleiro não, acho que até foi muito injustiçado. Claro, concordo sim. Até porque ele herdou a posição do goleiro numa condição complicada também, né? E foi relativamente bem, foi relativamente bem. O Bruno estava falando muito nos últimos jogos, na Aniversidade da América. Inclusive, o gol do Montijo foi uma falha do Bruno. Não foi só uma, não. O Bruno falhou muito na última jogada, devia estar com a cabeça transtornada. Então, o Marcelo Lomba chegou, errou como todo goleiro erra, mas assim, na minha opinião, mostrou uma segurança. Claro que é uma evolução, precisa evoluir. É, eu não sei até se ele é no mesmo nível, não chega a ser no mesmo nível que o Felipe, porque o Felipe tem mais bagagem. Mas eu acho que o Lomba foi um pouco injustiçado pela torcida. A gente sabe como é, torcedor de qualquer time assim. É, lógico, lógico. Teve, na primeira bola falhou, na segunda bola falhou? É, qualquer bola é medo, é baia. É. Agora, vamos falar um pouquinho de reforços do Flamengo? Vamos. É, o André vai chegar ao Brasil no sábado, pelo que o Globo Esporte.com disse, vai estar no Rio de Janeiro. De férias. De férias, exatamente. Aí deve fazer a negociação com o time rubro-negro. O André, que jogou no Santos, foi um dos meninos da Vila que ganhou a Copa do Brasil no ano passado. E o Paulistão também, né? E o Paulistão. O encontro com o zagueiro Juan deve acontecer, mas pode não acontecer em Roma. Como o jogador vai estar na Disney, ele está de férias. Já o Wagner Love afirmou essa semana que o Flamengo fez uma proposta muito baixa para o CSKA. É, mas a Patrícia falou que não pode fazer uma proposta mais alta, não. Quer dizer, o Wagner Love não deve vir, né? Pelo jeito. É verdade, eu acho que vai faltar. Você acha que o André pode suprir a carência de um Wagner Love? Olha, de um Wagner Love não, mas eu acho que o André, que o André é melhor que o Flamengo tem lá, é. Entendeu? Pelo menos o André do Santos, entendeu? O André do Santos era melhor. É, e parece que ele não foi muito bem no futebol da Europa. É, mas também o futebol da Europa, ele jogou aonde? Na Ucrânia? Isso. Na Ucrânia só, né? Na Ucrânia, se não me engano, na França também. É, na França. O Bordeaux da França. O Bordeaux. Pois é. O Bordeaux que não está com tanto futebol, não tem aparecido tanto. Pois é. Eu soube de relação que ele teve aí na Ucrânia, ele teve poucas, ele teve uma contusão. Pouquíssima chance. Quando ele foi para o Bordeaux, o treinador colocava ele para fazer marcação, para fazer coisas que realmente ele não caracterizou. Coisas típicas da maioria dos treinadores europeus, né? De gostarem, de que gostam de inventar esquemas táticos também, né? É, no momento, Flávio. André ou Wagner López, você acha que seria a melhor solução para o ataque do Flamengo? O André ainda é uma aposta, o Wagner López. Ele é uma realidade. Então, Wagner López. Não que o André não tenha potencial de ser um Wagner López, ou até com outras características, até superior. Claro. Mas o Wagner López hoje é mais realidade do que o André. Tá certo. O ideal fossem os dois, né? Porque a carência é do outro. Tá certo. Recado final do Rubro Negro. Alô, Fernando. Bom, meu recado final não é só do Flamengo, não. É geral. Hoje começa o Cinefute 2011, né? Vai ser no Unibanco Artplex em Botafogo, né? É um festival de cinema que vai exibir filmes só sobre futebol, né? E hoje começa com a exibição de O Gringo, falando sobre Petkovic, né? Falando, aliás, essa semana, amanhã, completam 10 anos do jogo do Flamengo e Vasco 3x1 para o Flamengo, né? O Gol do Petkovic, né? Aos 43 minutos do segundo tempo. E tem outros filmes, como Grêmio 10 a 0, como Órgios Vermelhos, né? Falando sobre a seleção chilena. Todo Poderoso Timão. Todo Poderoso Timão. Tem vários filmes muito interessantes para vocês acompanharem. Eu já assisti e recomendo é do Mário Filho, sobre o Mário Filho. Sobre o Mário Filho também. Recomendo, recomendo efetivamente. Achei fantástico esse filme. Beleza, beleza. Fala, Vinícius. Olha, eu acho sensacional essa lembrança pelos 10 anos do gol do Petko sobre o Vasco, né? Nesse ano carioca. A expectativa pela despedida do Petkovic, esse documentário gringo, também acho ótimos. E também essa vontade que o Flamengo está tendo e que vai botar o Petkovic, provavelmente, como embaixador, para fazer amistosos no exterior para divulgar a marca Flamengo. Só que eu acho que o Flamengo não pode esquecer que tem que fazer bonita aqui. Lógico. Aqui no Brasileirão. Com certeza. Tem que abrir olho no Brasileirão desde o início. Como dizem os comentaristas, é uma decisão a cada rodada. Tá certo. O meu recado final, Vinícius, é na onda de vocês e já também é um recado final polêmica e pergunta, né? Opa! A previsão é colocar o Petkovic contra o Corinthians em um campeonato brasileiro. O Petkovic que juntar, jogar há muitos meses. É uma teneridade, na minha opinião. Teria que ser feito um amistoso. Na minha opinião, puxaram o Estrela Vermelha lá da Croácia. Da Sérvia. Da Sérvia. Aliás, o Flamengo vai fazer um amistoso contra o Estrela Vermelha lá, no Maracana. É lá que tem que ser descrito o Petkovic. Não pode ser no Brasileirão 2011. Com todo o respeito ao Petkovic, o Petkovic fez um grande... No futebol, por exemplo, o Flamengo, onde teve o maior destaque, né? Esse estadual com o gol de falta. E o Brasileirão 2009, que na minha opinião é até mais importante para o Flamengo do que o gol de falta do Petkovic. Lógico. Mas a gente não pode dizer que o Petkovic foi muito... Só veio para o Flamengo porque ele apareceu bem no Vitória. Sim, lógico. Era o primeiro time do gringo no Brasil. Exatamente. Depois ele jogou, ainda jogou logo depois que saiu do Flamengo. Ele foi para o Vasco, jogou no Fluminense, jogou... Onde ele jogou bem nos dois clubes, né? Principalmente no Vasco. É, jogou também no Santos, jogou para o Flamengo. É, no Goiás também, né? No Goiás. É, tem que lembrar também esses vários lugares onde ele passou, pelo Brasil, pelo Brasil. É. Mas eu não sei. Respondendo a sua pergunta, Flávio, eu acredito que talvez seja aquele tipo de jogo que ele jogue ou os primeiros 45 ou os últimos 45. Mesmo assim... Ou mesmo, né? São três pontos que o Flamengo não pode desperdiçar por causa de uma homenagem. Vide, na época que o Vasco estava com o projeto Romário mil gols. E o projeto Romário mil gols chegou, na minha opinião, a ficar na frente do Vasco da Gama, né? A prioridade era o gol do Romário do que o três pontos para o Vasco. O Vasco mirando mais. Em Copa do Brasil, pelo Gama, o Vasco aí. Em busca de um projeto pessoal de um jogador. Não pode. O Tébis tem toda a honraria, mas seria um jogo amistoso, jogo de festa. Não um jogo valendo três pontos, num campeonato mais difícil do mundo. E ainda mais com os Corinthians. Claro. Que é um campeonato sempre difícil. Com certeza. Lógico, é clássico, né? Clássico das duas maiores torcedas do Brasil. Ponto final? Ponto final. Ponto final. Ponto final. Ponto final.